Bom dia pessoal do meu canal Achei aqui um cogumelinho e laranja Bem pequenininho Olha aí Tá vendo? Parece um guarda-chuvinho Tá bem bonito Olha aí Parece que é outro Tá vendo? Mas tá menorzinho ainda Isso aqui tá bem bonito Tá vendo? E assim vamos terminando essa filmagem Esse pequeno cogumelo Olha lá Tá vendo? Vou procurar informações E passo pra vocês Tchau 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 Tchau